E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo Eu e o mano gordinho aqui E aí galera, mais uma aventura Se liga esse horizonte Olha isso galera, que incrível Na hora que a gente chegou aqui galera, tava um mar de nuvem Mar de nuvem, eu vou colocar um pedacinho aí na filmagem A gente tá atrás de um mirante aqui natural galera, uma formação rochosa Eu esqueci o nome cara, acho que é pedra do ombro Pedra do ombro que tava escrito cara Eu vou colocar o nome aí galera, se não for esse Um cavalinho e um jumentinho É isso que eu ia falar, eu ia falar, é um jumento né Cavalinho, amor Ali ó, as pedronas ali ó Ô cara, fica de boa aí, tá louco, logo na pirabeira, tá maluco Ó os pedrão aí irmão ó Acho que é aquela ali ó Ou é ali na frente ali ó Se liga galera Ou é lá em cima também, não sei Acho que dá pra ver pelo Google aqui Vamos ver aqui na beiradinha Ó a cidade lá galera Aqui em direção São José dos Campos e Jacareí Isso é muita coisa né meu Ó, tá mó limpo lá a ponta do barranco aqui galera ó Os cavalos como Tava doidaço né Só vou Sai fora esses humanos hein Caminho certinho Ah, entra dentro das árvores Se corta tudo Vai junto É Ó galera ó Capivara tá por todo lugar Só foi junto mesmo Ó o cheirinho de bosque A altura Desse tamanho Ó os pedrão lá Parece uma pedra do ritual Olha lá cara Galera, tem um pedrão aqui Que é uma prancha Eu sei que é uma pedrona Que dá pra galera subir Eu acho que até aquela lá ó Que a galera subiu com bicicleta Os negócios tudo em cima Tá ligado E aqui a noite Até lá em cima Olha o tamanho do pedrão Lá perto das palmeiras Tem outro pedrão lá em cima Aham Perto da palmeira Lá ó Atrás da palmeira E aqui a gente já tá indo Em direção àquela parte Da montanha ali Que a gente sempre para Na estrada Pra ver o pedrão Coitado Daqui tem cara Que a galera entra aqui De motocross Os negócios E sai andando pra tudo Que é o naipe da estrada Lá na frente Lá ó Ó tem outro pedrão Já aqui também Aqui ó Olha o tamanho do pedrão Aí galera Pelo Google Maps Na hora que eu vi na foto Tem uns pedrão ali pra cima Eu acho que aquele lá mesmo Lá que é o mirante Tá vendo que ele é preto Tem uma pedra Que parece que tipo Até é oca Assim cara Caramba Porque pra ter caverna Nesses lugares Que é mó fácil Muito fácil galera Pra ter um buraco natural E você entrar dentro E ser oco Porque é tudo rocha Rocha E a terra que foi caindo Por cima né Com o decorrer do tempo Tudo Formação do lugar Olha o tamanho Des pedrão lá Isso é louco Lá deve ser da hora Tem até um vão No meio das pedras Pra chegar lá em cima Já é o exercício De hoje Cárdio Cárdiozinho galera Cárdio nas montanhas Melhor ainda Mais Mais puxado ainda Você vê as vacas Vai embora Andando aí Nossa Onde nasceu um cogumelo Ali Eu tô viajando Caraca O que que é isso aqui É uma planta Nossa galera Que negócio estranho Olha isso Galera Caraca Que negócio estranho Sei lá Se for Não se desenvolveu Mas bem rígido Foi enfiado Não Credo galera Que negócio estranho Passa a mão aí Pra você ver Acho que Tá em cima Os pedrão lá Olha lá Tá vendo Que loucura O bagulho é rachado No meio Vou olhar Aqui Água Cachoeirão Olha o tamanho Desse pedrão Aqui na frente Também Que eu falei Olha aí Caramba Palmeira Embaúba Ah tem uma palmeira No meio dela Também Galera A gente vai dar uma pausa E voltar lá No objetivo Galera do céu Que incrível Chegamos aqui Ó Suando galera Olha isso aqui A gente tava lá Embaixo Lá galera Em cima Daquele pedrão Foi uma elevação Aqui Foi uma elevação Aqui De uns 100 metros E olha aqui Galera A galera Escala Aqui É uma via Descalada Tem mais pedrão Ainda ali em cima Ali tem uma sombra Porque aqui é puro sol Galera Olha os pedrão Pedra Pedra Tudo pedra Os boi Aí saiu tudo Correndo Galera Parecia Igual o filme Do Rei Leão Olha que da hora Eles descendo Lá galera Olha que visão linda Cara da fazenda Caraca Até lá no fundo Os boi Tá correndo Aqui galera Olha lá Lá embaixo Tudo lado Os bichos Se assustou Legal com a gente Caraca Galera Que lindo Aqui Olha isso Galera Pra onde você olha Montanha Onde você olha Aqui em cima Zero propriedade Nossa Tá tudo suado Ó Água Travada Na sobrancelha E o sol Tá forte Esqueci o Ray-Ban Da Michael Swartz Ó Tá assim Ó Cego Eu não consigo Nem Ah Meu olho Tá forçando Pô Que lugar da hora Que isso galera Muito louco Vale Né Muita coisa Galera Muita Muita coisa Não Não tem como Você falar Que conhece Toda a região Não tem como Falar É muita coisa Se for somar Tudo É Negócio Que tá na beira Da estrada Ó lá Eu acho Que tem água Lá embaixo Os pedrão Lá E a trilha Deve ter água Aí galera Muito verde Nossa Que calor Galera Pausar aqui Fazer umas fotos E aí galera Pra quem tá Acompanhando Aí Agora Tipo assim ó Tempos atrás Estávamos lá Na montanha Agora a gente Tá aqui Beirando o lago Já trocamos Até de roupa Bermuda Bermudinha Vai Churrasquinho De almoço Riozinho Aí Tamo aí galera Tirando proveito Mais um base camping A gente foi lá Conhecer hoje Umas regiões Novas Vamos voltar lá Pra fazer uns vídeos Noturnos Voltado A ufologia E vai ser da hora Meu O lugar lá Top né Falei Visão Tudo Tem a localização Localização E agora galera Aqueles espetinhos De lei Galera Imagina Tem gente Aqui embaixo Aqui Já dá pra pôr os espetinhos Aí paizão Let's go galera Já que eu volto Aí galerinha Já tá quase no ponto Foguinho tá alto Que isso aqui É osso É osso Toma cuidado Parão curioso Aí galera Chama galera Já tamo como Chegou até gente Aí ó Chama galera Pra lá né Olha o cara Carinha galera Já tá mais nem embora Cara Galera A gente terminou De comer lá Aí não sei Se vocês viram lá Eu estiquei lá O tecido no chão Ah galera A gente descansou lá Nem gravamos Deixamos lá Tudo limpinho Guardamos tudo aqui Estamos retirando Espero que vocês tenham gostado Desse dia de aventura Nosso aí Curte Comenta Compartilha E até a próxima É nóis galera É nóis galera Vamos E até a próxima T S Obrigado.